O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá ao vivo pela TV Itajubá e também você acompanha através da nossa página no Facebook, a nossa página é TV Itajubá e você pode assistir a TV Itajubá através de qualquer mídia ligada à internet. Hoje é dia 3 de abril de 2018, terça-feira, e assistam agora no Jornal de Itajubá. Você vai assistir a reportagem completa da palestra que aconteceu ontem sobre autismo na escola G9 e também imagens mostram o vereador algemado após suposta agressão à policial na cidade de Machado. Caminhão carregado com sacos de arroz tomba e destrói parte de alambrado de uma escola na cidade de Estrema. E também você vai assistir os comentários de Caruso, diretamente da Central Lotérica. Tudo isso você vai assistir logo após o Flash Comercial. Já já a gente volta. Flash Comercial Flash Comercial A gente vai levar para você o que tem de melhor no mundo country aqui na loja Rancho Terras Altas. Você encontra variedade de botas, botinas e texanas. Tem também variedade de cintos para você. Um cowboy não fica bem traiado se ele não tiver com uma fivela bonita, né? Roupa, está procurando a roupa para vestir, para ir para a festa, para ir para a exposição, para ir para o rodeio. Está aqui para você, para o homem e para a mulher também. Você vai ficar bem bonito aqui com a variedade de chapéus que você também encontra aqui na loja do Rancho Terras Altas. Você que tem filho e gosta de ir para a festa de exposição, gosta de ir para o rodeio e levar as crianças, vem para cá, vem aqui visitar a loja então, fazer uma visita na loja do Rancho Terras Altas. Fica aqui no bairro da Varginha, perto do supermercado Pilar. É fácil de achar, vem para cá, vem comprar, vem para levar a sua família toda traiada para a festa aí. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o presidente da Câmara dos Vereadores de Machado, Maicon William da Silva, do PSB, algemado na delegacia. Ele havia acabado de ser preso por embriaguez ao volante e desacato à autoridade. Também há registro dos ferimentos causados em um dos policiais na tentativa de conter o parlamentar. O vereador teria agredido um policial com uma cabeçada. O militar acompanhava a ocorrência de batida do carro do vereador em uma caminhonete. Segundo o boletim de ocorrência, os militares notaram sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, fala desconexa e deram voz de prisão ao vereador. Maicon então teria ficado agressivo. Ele foi levado ao pronto-socorro e no local teria cuspido no rosto de um policial e feito a agressão que quebrou os óculos do militar. Conforme a polícia, foi necessário o apoio de sete policiais para conter o parlamentar. Ele foi encaminhado à delegacia ao lado da mãe, que também teria sido agressiva. Maicon pagou a fiança no valor de R$ 5 mil e vai responder aos crimes em liberdade. A polícia militar ainda não se pronunciou sobre o caso. A informação foi confirmada pelo comandante da polícia militar de Alfenas, responsável pelo policiamento em Machado. Mas, quando a equipe chegou ao local, foi informada pela assessoria da Câmara que a polícia não esteve por lá. No final da manhã, um tenente da polícia militar de Machado entrou em contato com a equipe para informar que a polícia não vai falar sobre o caso. E um caminhão carregado de sacos de arroz tombou no final da manhã desta segunda-feira e destruiu parte do alambrado de uma escola no centro da cidade extrema. Segundo a polícia militar, por sorte, ninguém ficou ferido. Ainda conforme a polícia, o caminhão trafegava sentido à avenida Nicolau Cesarino e tombou na esquina com a rua João Mendes, por volta das 11h30 da manhã. Toda a mercadoria que caiu do caminhão ficou espalhada em frente à escola estadual Alfredo Olivote. Por causa do acidente, o trânsito do local precisou ser desviado. E assistam a seguir a reportagem completa da palestra sobre autismo que aconteceu na noite de ontem na escola G9. Após o intervalo comercial, voltaremos com esta e outras notícias aqui no Jornal Leitor Jouba. Fábrica de óculos, o nome diz tudo. Óculos a preços de fábrica mesmo. Qualidade e estilo num só lugar. Com grande variedade de óculos de grau e solares. Com a garantia de quem fabrica. Manutenção e laboratório digital. Itajubá também tem a fábrica de óculos. Se você faz questão de ter o melhor na sua hora de almoço, então você merece a qualidade e a tradição do restaurante Casa Grande. Rua Alcides Faria nº 10, no centro de Itajubá. Aberto de domingo a domingo, entre 11h da manhã e 2h30 da tarde. Informações 3622 2037. Restaurante Casa Grande. A gente se encontra por lá. Bifê Casa Grande. 25 anos de tradição, realizando todo tipo de evento com qualidade incomparável. Salão próprio no centro de Itajubá. Para maiores informações, ligue 3622 2037 ou 3622 3143. E a equipe da TV Itajubá esteve na escola G9 e fez a cobertura de uma palestra sobre autismo na noite de ontem. Confiram a reportagem de Edone. Bem-vindo ao Web Espectador. Você que assiste com a gente, então, o Jornal de Itajubá. É uma palestra especial, hoje aqui no curso G9, sobre a inclusão. E também o tema, tem uma criança autista e agora. E a gente vai levar mais informações com as imagens daqui, direto da quadra de esportes do curso G9, para você acompanhar aqui com a gente na Web TV Itajubá. Tudo certo? O meu nome é Nicolas Brutus Salles, eu tenho 19 anos de idade. E eu sou fotógrafo, escritor e palestrante. Quando eu era pequeno, a minha mãe, ela não nunca me precisou me dar remédios. E toda a minha ansiedade e hiperatividade era regulada através de atividades propostas que os meus pais faziam. E hoje em dia eu tenho alguns picos e crises de ansiedade. Então, talvez eu tenha que tomar alguma medicação. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque não vai ter necessidade. Hoje em dia, está certo, eu ainda tenho algumas crises de ansiedade. Mas isso só acontece uma ou duas vezes por ano. É muito difícil eu ter hoje em dia. Bom, e sobre a minha alimentação? Eu atualmente, eu como de tudo, mas também não gosto de todos os alimentos. Tive muita dificuldade de me alimentar dos 4 meses e meio até os 10 anos. E tinha problemas sensoriais e as texturas me causavam enjugo. Então, assim, tem muitas coisas que eu gosto de... Que quando o cardápio desse troço era para comer em casa, eu convenci a minha mãe para a gente passear na Avenida Paulista. Para eu pegar a vitamina D do sol ao invés de comer aquilo em casa. É isso mesmo, pessoal. Eu odeio ovo. É, me julguem. Detesto ovo. Seja ele frito, cozido, mexido. Principalmente o cozido. Eu não gosto do cozido porque ele tem um cheiro horrível. A textura dele é terrível. A clara é mole. A gema fica arenosa na sua língua. É um negócio bizarro. Mas, enfim, quem aqui gosta de ovo? Levanta a mão. E quem aqui não gosta de ovo? Bastante gente até. Normalmente só levanta uma ou duas mãos. Ou três até no máximo. Bom, mas, enfim, é importante a gente comer ovos, gente. Porque os ovos, eles têm... Além de eles nos darem mais massa muscular, eles também têm um elemento chamado colina. Esse elemento, ele ajuda o seu cérebro quando come, quando você come o ovo. E aí ele te dá mais atividades mentais e você fica mais inteligente. Então, o nosso Jornal da Itajubá veio aqui hoje no curso de Anóis. Participou. Você viu com a gente aí nas imagens a palestra do Nicolas. Acompanhando a pequena dificuldade do Nicolas. Que se tornou esse grande palestrante que você acompanhou com a gente. Aqui no Jornal da Itajubá. Continue acompanhando, continue ligado com a gente aqui na Web TV Itajubá. E você vai assistir a seguir os comentários de Caruso. Diretamente da Central Lotérica aqui em Itajubá. Após o intervalo comercial, voltaremos com estas e outras notícias aqui no Jornal da Itajubá. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais. E aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622 4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Espaço Fizarte. Agora é Fizarte Eventos. Com o salão de festas próprio, buffet e toda a decoração para que sua festa seja inesquecível. Fizarte Eventos. Oferece um espaço moderno e com toda a infraestrutura necessária para que seu evento seja um sucesso. Venha fazer sua festa de casamento, formatura, confraternização ou aniversário com a Fizarte Eventos. Ligue 99104 9959. 99104 9959. Rodovia Itajubá Maria da Pé, quilômetro 3. Em frente à sede campestre do Clube Itajubense. Fizarte Eventos. E diretamente da Central Lotérica, você vai conferir os resultados das loterias e também os comentários de Caruso. Vamos acompanhar? Boa tarde, web, espectadores da TV Itajubá. Direto da Central Lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje, segunda-feira, hoje, segunda-feira, hoje, terça-feira, dia 3 de abril de 2018. Com as informações das loterias de ontem e também as loterias de hoje para você participar aqui nos Borgões da Sorte. A Time Maria paga, hoje, 5 milhões e meio de reais. A loteria tem 80 dezenas. Você aposta 10 dezenas por 2 reais. Marca o Time do Coração para 5 milhões e meio de reais, repetindo. A Lotomaria paga 400 mil reais. A Quina, 2 milhões de reais. E a Dupla Sena, 150 mil. Na quarta-feira, amanhã, nós teremos a Mega Sena com o prêmio de 40 milhões de reais. Tem a Quina e tem a Lota Alfácio também na quarta-feira, junto com a Federal. Conferindo pela TV Itajubá as loterias de ontem. Quina e Lota Alfácio. Quina, 4 mil 644, 13, 18, 22, 31 e 32, 13, 18, 22, 31 e 32, acumulada em 2 milhões de reais. Com a aparência de um resultado fácil, mas ninguém acertou as cinco dezenas. A Quadra pagou 4 mil e 60, o Terno, 80 reais e 62 centavos e o Duque, 2,11. E a Lota Alfácio, 1.644, 2 ganhadores nesse sorteio, 692 mil, 887 reais. Um é de Gravataí, no Rio Grande do Sul, outro é de Gessiaba, Minas Gerais. Esse prêmio alto da Lota Alfácio de ontem. 14 pontos pagou 1.340,85. Conferindo as dezenas da Lota Alfácio, 1.644. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9, uma sequência de oito dezenas. 11, 13 e 15, 18, 22, 23 e 24. Vamos repetir? Uma informação importante para os apostadores, a Loteca 793 teve sete ganhadores para cada um, 266 mil, 101 e ela está então com o prêmio de 300 mil reais essa semana, com uma rodada espetacular para você apostar campeonatos da Europa, muitos jogos nos campeonatos europeus e você vai participar da Loteca 794 com o prêmio de 300 mil reais. E o Loto Gol está acumulado na quarta-feira e vai para mais de 120 mil reais. Você continua sintonizado? Sempre na TV que pega no seu celular. TV Ita de Guarulhos. E agora vamos às notícias econômicas de hoje. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,38% e foi contada a R$3,31. E o euro também entrou com alta de 0,03% e foi contada a R$4,07. E agora chegou a hora da previsão do tempo. Vamos conferir? Então amanhã Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam com mínima de 17 graus e a máxima prevista para amanhã é 27 graus. Agora aqui Itajubá está fazendo 25 graus e a umidade relativa do ar está a 92%. E é isso aí Web Espectadores. Chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. E a TV Itajubá é a primeira Web TV aqui do Sul de Minas. E o que é uma Web TV, né? Você deve estar perguntando, né? Uma Web TV é uma TV via internet. Ou seja, nós estamos totalmente funcionando dentro desta maior rede mundial de comunicação que nós chamamos de internet. E hoje, se você pensar bem, tudo está sendo via internet. Então a TV nossa está totalmente voltada para o futuro, adequada às novas tecnologias, adequada aos novos costumes que as pessoas estão hoje, né? Então a TV Itajubá também é uma TV comercial. E você que é comerciante, você vai sentir uma diferença enorme quando você começar a fazer o seu comercial aqui na TV Itajubá. Por quê? Porque nós estamos em todas as mídias, né? Ligadas à internet. Estamos nas redes sociais. O nosso número de acesso diário é em torno de 3 mil a 4 mil acessos, né? Então, por conta disso, você vai ter 100 mil acessos por mês. 100 mil pessoas vão visualizar a sua marca, o seu produto, a sua loja, né? A sua empresa. Então não deixe de fazer o seu comercial aqui. Ligue para nós. Olha os telefones aqui, ó. 3621-4600, 3622-4772, ou 999-861444. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automoto Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Tchau. 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 Tchau.